olá gente é o tato mais uma vez eu estou aqui aqui é aquela cebola do seu belmiro que eu mostrei aí no vídeo as mulheres mudando cerca de uns 90 dias atrás ou menos e o seu belmiro vai explicar o porquê ele não está muito feliz em arrancar essa cebola ele está tendo que arrancar a cebola antes do tempo e eu vou explicar para vocês o porquê que ele teve que arrancar essa cebola antes do tempo mas antes de tudo se inscreve em nosso canal e assista esse vídeo até o final que vocês vão ficar sabendo o porquê que ele não está feliz e o porquê que ele teve que arrancar essa cebola antes do tempo o belmiro ali ó arrancando a cebola tem quantos dias que o senhor começou a plantar a cebola tem uns 90 dias já né pois é rapaz aqui está com 120 dias 120 dias que ele plantou a gente está colhendo agora do transplante até aqui olha 120 dias 120 dias mas está me obrigando eu arrancar a mão do povo roubando na roça rapaz tem isso também né pessoas que a gente nem se espera roubando a cebola aqui de madrugada e a boca da noite rapaz e a gente não espera esse doido desse lugar nosso tão pequeno com família só e o povo fazer isso com a gente eu trabalho aqui é doente é sua povo aposentado de verdade mas minha aposentadoria é aplicada aqui agora o pessoal não tem dó de meu suor vem roubar de manhã cedo e a boca da noite então por isso é obrigado a tirar antes do tempo por conta das pessoas que vem pegar na roça ainda espera ainda espera uns 20 dias ainda aqui a gente não segura nela na manhã só ainda espera uns 20 dias por conta disso do roubo a gente está tirando logo e aí gente aqui ainda tem mais essa tem que cortar e carregar imediatamente para cá porque se ficar para a noite eles ainda vem roubar um sábio ainda vem roubar um sábio olha aqui o irmão Matias que eu gravei ele outra vez está ali olha com a cebola na mão ele que planta aqui com o senhor Bermilo também e olha então gente o senhor Bermilo está falando aqui que foi obrigado a tirar a cebolinha do tempo por causa das pessoas que vem pegar na roça à noite então isso é muito triste né que as pessoas tem que levar em consideração também que aqui em Barreiros todo mundo conhece todo mundo então se precisar eu acredito que se precisar de uma cabeça de cebola o senhor Bermilo não vai negar para a pessoa que é muito triste né tá bom seu Bermilo obrigado aí ele tá tirando aí boa sorte aí com a safra obrigado 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 obrigado